Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Tales aqui do canal Vou Descobrir e hoje nós vamos descobrir juntos quanto tá ganhando esse canal aqui, ó, dá uma olhadinha Dr. Fernando Lemos, Planeta Intestino, isso mesmo pessoal esse canal aqui, esse vídeo, na verdade, foi uma indicação aí de inscritos eu já falei nos últimos vídeos todos, eu tô repetindo isso tem muito vídeo aí que é indicação de inscritos pra mim gravar, tá? eu tô tentando gravar todos, mas são muitos pode deixar na descrição aí que uma hora chega a vez do seu vídeo, pode ficar tranquilo eu já começo aqui o vídeo me inscrevendo no canal dele, claro, pra me poder acompanhar e conhecer daqui pra frente e convidando você a correr no meu também, né? porque que é isso, já corre aqui, se inscreve, tá aí embaixo, aí clica em se inscrever senão você vai ficar mais se esquecendo, hein? Não pode esquecer tem vídeo novo todo dia, olha a quantidade de vídeo que tem tem mais de 100 vídeos, hein, pessoal? e tem uma playlist legal aqui, hein, pessoal? pra quem tá querendo começar no YouTube aí, ó, tem essa aqui, ó Guia para Novos YouTubers, onde eu tô contando aí, semanalmente eu tô postando um vídeo aí, mais ou menos, sobre a minha trajetória como foi que eu cheguei até aqui e as dicas que eu tenho porque o YouTube não é fácil, tá? e canal novo, já corre lá pra me ajudar, tá? na descrição aqui, eu vou deixar pra vocês o link na descrição canal novo só de curiosidades eu quis separar os nichos pra não ficar bagunçado o canal, tá bom, pessoal? então esse canal aqui é só de curiosidades já me ajuda a bater mil inscritos nele bora descobrir, então, quanto tá ganhando esse canal do Dr. Fernando eu começo aqui o vídeo, então, rapidinho dando uma olhada no canal dele aqui eu prometo pra vocês, eu não vou enrolar um minuto estourando, nem isso ele tem 4 milhões e 120 mil inscritos muito bom, né? muito bom mesmo, de verdade na descrição fala vídeo-aulas, palestras pela especialista em coloproquitologia que palavra difícil Dr. Fernando Lemos sobre os sistemas digestivo, intestinal e orientações sobre hábitos alimentares muito legal estatísticas inscreveu-se em 7 de novembro de 2012 o canal já tem bastante tempo aí a gente vai descobrir se ele posta vídeo desde 2012 daqui a pouquinho 163 milhões de visualizações até o momento muito legal aqui nos vídeos, eu vou olhar só um, hein, pessoal aqui tá falando no último vídeo que ele postou que foi há 18 horas já deu 17 mil visualizações que é um valor bem legal chama Março Azul, mês da prevenção do câncer e qual que é o mais popular dele? rapidinho o mais popular é esse aqui que eu não vou falar porque vai cortar minha monetização, né? então vocês vão ler aí teve 15 milhões de visualizações o povo tava interessado, hein? tava querendo saber faz um ano só já deu 15 milhões de visualizações e por último o mais antigo pra gente saber desde quando ele posta vídeo venha conhecer o planeta intestino 70 mil visualizações pro primeiro vídeo dele e foi só há 5 anos então ele não posta vídeo desde 2012 faz 5 anos que ele posta prometi que era rapidinho e foi bora descobrir então quanto ele tá ganhando até o momento ele tem 324 vídeos postados o canal dele é B+, na categoria e ele teve um aumento de 120 mil inscritos em um mês aham, 120 mil inscritos você imaginou ganhar 120 mil inscritos em um mês? então, ele ganhou e ainda foi com queda de 20% quer dizer que no mês anterior ele ganhou muito mais de 120 mil inscritos no mês o que que eu vou fazer aqui, pessoal? eu vou olhar aqui pros ganhos estimados pra explicar pra vocês o que que é isso aqui, tá? isso aqui não serve pra fazer cálculo tem canal que tá usando isso aqui pra fazer cálculo infelizmente tá errado, tá, pessoal? eu fico triste em falar isso mas não é certo eu não sei por que que eles usam isso aqui tem canal que multiplica por 2 tem canal que pega a média pega o maior, pega o menor multiplica pelo dólar não dá certo isso aqui, ó tá aqui mesmo, falo, ó ganhos mensais estimados se você colocar aqui, ó vai explicar que isso aqui é só uma estimativa o que que é isso? o que que é uma estimativa? é o mínimo e o máximo que ele pode ganhar tá? com o canal que ele tá tendo no momento e a quantidade de visualização que ele tem então não é ganho real é só estimativa então tá falando aqui que ele ganha a estimativa de ganhos dele de 1.800 a 28 mil dólares por mês mensal é, anual, perdão de 21 mil a 338 mil dólares por ano pronto são só estimativas ganho real a gente vai fazer como? vamos olhar pra cá pras visualizações isso mesmo visualizações dos últimos 30 dias porque o YouTube paga a casa 30 dias e esse aqui foi os últimos 30 dias dele tá? então daqui um ano daqui dois meses eu posso vir aqui fazer novamente esse vídeo e provavelmente vai dar um valor diferente porque o YouTube varia muito e geralmente os YouTubers costumam subir e ganhar um pouco mais a cada mês eu olhando aqui eu vejo que ele teve 7 milhões e 61 mil visualizações eu vou jogar esse valor na calculadora 7 milhões 061 mil como funciona? o YouTube paga a cada mil visualizações certo? então eu tenho que fazer o que? dividir isso aqui por mil então dividindo por mil deu 7 mil e 61 e agora? primeiramente eu gostaria de falar que esses dados que eu estou analisando aqui são todos públicos então qualquer pessoa tem acesso o que eu tenho que fazer agora? depois que divide por mil o YouTube pega e multiplica por uma métrica que ele usa que é a RPM ele tem duas métricas eu vou explicar as duas pra vocês ele tem a CPM e a RPM a CPM é o custo por mil é o valor que ele arrecada das empresas e repassa uma porcentagem para os criadores de conteúdo a cada mil visualizações que a gente tem no canal com propaganda certo? com propaganda o que que acontece? nem toda visualização tem propaganda você talvez está assistindo a esse vídeo agora e viu que ele não teve propaganda talvez ou talvez ele teve uma, duas talvez até mais propagandas chama leilão é o algoritmo do YouTube que joga essas propagandas aleatoriamente não tem como controlar tá? então tem vídeo que não tem nenhuma e como funciona? o YouTube usa então a métrica RPM que é receita por mil essa paga em cima de qualquer mil visualizações com ou sem propaganda só que é um valor abaixo da CPM claro né porque está pagando em cima de visualização que não teve propaganda tem gente que fala que não paga em cima de visualização que não teve propaganda paga sim só que paga menos do que o CPM então o que que acontece? essas duas métricas são sim confidenciais só o dono do canal sabe e o YouTube e elas são variáveis cada mês muda tá? nunca vai repetir é muito difícil repetir de um mês pro outro sem o valor exatinho a maioria dos tem muitos canais que divulgam seu RPM inclusive eu vou divulgar o meu na hora que eu enterar um mês de monetização eu vou divulgar o meu também pode ficar tranquilo muitos canais divulgam então a maioria divulgou que eu já acompanhei divulga que é em torno de um dólar então a gente usa um dólar como padrão pra não errar tá bom? então é só multiplicar agora pelo valor do RPM de um dólar não precisava porque vezes um dá os mesmos 7.061 só que isso aqui agora são dólares tá pessoal? ela ganhou nos últimos 30 dias esse belo valor de 7.061 dólares convertendo para o real que eu gosto de converter 5 reais e 6 centavos hoje é dia 5 de março de 2022 então vamos multiplicar 5.06 deu um total aí de 35.728 reais em 30 dias muito bom hein? se fosse 12 meses 428 mil reais muito bom não é o valor? muito legal se você gosta desse canal aqui gostou do vídeo dá aquele like me ajuda aí porque só com o like que o YouTube divulga bastante o vídeo ele gosta de like like não paga nada pra gente mas ajuda a divulgar os vídeos tá bom? e não esquece pessoal tá na descrição aqui desse vídeo o meu canal novo me ajuda a bater aí a minha meta de mil inscritos já tem bastante vídeo que legal e tem vídeo novo de curiosidade todos os dias e se você esqueceu de se inscrever aqui no comecinho corre agora dá tempo é só clicar aqui embaixo inscrever-se e aqui ó no cantinho aqui na aba em cima tá escrito aqui também o meu segundo canal sou curioso é só clicar que te direciona até lá eu vou deixar três vídeos na tela final como sugestão escolhe um pra você assistir obrigado até o próximo tchau 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 Transcrição e Legendas por Query